Não percas Alice na sua maravilhosa pastelaria no Disney Junior, mas agora vamos ver mais um momento mágico. A Alice e os seus amigos foram convidados para uma festa pijama no palácio, onde vão passar a noite todos juntinhos. O quarto é incrível, mas o Chapelito esqueceu-se do seu chapéu para dormir e do seu lanchinho antes de deitar. Coitadinho do Chapelito que não se sente em casa e vai ter dificuldades em adormecer. Ah! Ah! Uma cenoura já... A esta hora também já estava a dormir e se tivesse comido a minha ceia habitual! Ah! Que som é este? Ah! É só a torneira que está a pingar. Oh! Que coisa é aquela? Ah! Era só uma carta guarda. Ah! Ah! Tu outra vez? Oh! Não há nada de chapelar neste palácio! Eu quero ir embora! Ah! 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 Não! Mas por que será que ele fugiu? Ele não tocou na sua ceia. Acho que precisa de ter alguma coisa que o faça lembrar da sua casa para se sentir confortável. Bom, acho que para isso eu tenho a receita certa. Vamos a isso, Rosa! Cima e abaixo? Esquerda e direita? Como é que ele sai deste sítio? Este palácio é uma enorme confusão! Aquele sabor onde quer que estejas de casa faz lembrar. Num lugar diferente só precisas do sabor do lar. Qualquer coisa pode ser para me sentir em mim. Eu colo o castelo e estou num veranazim. Num lugar diferente só precisas do sabor do lar. Qualquer coisa pode ser para me sentir em mim. Eu colo o castelo e estou num veranazim. Num lugar diferente só precisas do sabor do lar. Num lugar diferente só precisas do sabor do sabor do lar. Cheira-me a alguma coisa. A minha casa! É isso! Chapéus saltitantes! O que estão a fazer neste quarto? Estamos a preparar uma coisinha para te fazer lembrar de casa. Golachinhas calmantes de vento de leão e chapam os sonhos de morango, sim! Não deixe arrefecer! Nem estou a acreditar. Saba morango! Alice acabou por ajudar o Chapelito a sentir-se em casa e a perder o medo. E foi assim que todos aprenderam uma coisa nova nessa noite. Tudo o que é diferente não tem que ser assustador. Especialmente se estás rodeado de bons amigos. Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior. Alice na sua maravilhosa pastelaria. Só no Disney Junior.